Vamos colocar aqui a primeira melgueirinha para a safra 2023, agora em dezembro mesmo, aí deu uma chuvinha. Infelizmente na hora que eu coloquei o celular gravando em cima do cavaleiro parou de gravar. Aí nós colocamos a melgueira e partimos para esse enxame aí. Aí nós vimos essa realeira aí, o enxame está prestes a enxamear. Vamos conferir aqui para a gente se já está aparecendo a melgueira. Olha ali, a abelinha captura do ano passado está se preparando para trocar a rainha, tamanho da rainha-leira aí. Rainha nova agora vai ser uma postura boa. Está fazendo aqui a revisão, o enxame está entrando pouca abelha na boca, nós abrimos a melgueira aqui só tinha três quadros de cria. Bem pouquinho, Cris, três aqui. Aí nós tiramos outro que estava começando a dar traço e botemos uma da melgueira que tinha maior. Vamos deixar reduzida aí. Depois ela não dissecupera. As cria está normal, ainda tem cria de um dia. Olha aí, rapaziada. Nossa, a melgueira que nós tiramos daquela dali que estava fraca, nós vamos botar nessa daqui. Eu nem imaginava que essa abelha estava forte desse tanto. E olha aí, ó. Oitenta por cento de mel. Olha só quantas quadras aí. Falta dois. Aí uma melgueira que nós temos dali, está nessa daqui. Uma cria já puxada. Vamos botar o mel lá. Vamos fazer o manejo, ó. Vamos visitar aqui de rotina. Vamos botar uma melgueira e estamos conferindo nas outras. Olha aqui. Aquele dali que nós colocamos na melgueira. Esse daqui também já está apressando, ó. A melgueira que nós tiramos da linha que está aqui. Olha. Tente de filho de zangão aí, ó. Colocar a melgueira. Dá uma fumacinha aqui ali também. A melgueira está faltando dois quadras aí, mas... Vamos abrir. Mais tardada, daqui dois dias nós vamos colocar essa esquadra nela. Olha aqui. Olha aqui. Mais outra enxame que está apressando de melgueira. Esse daqui está 100%. Tem dez quadras lá atrás. E a movimentação pouca, rapaz. Está o dia meio frio. Está um tempo bonito para chover. Amanhã nós temos que colocar uma melgueira aqui neste... Numa caixa. Olha aí. Nós tiramos a melgueira daquela dali que estava fraca. Está sem rainha aquela dali. Aí nós colocamos a melgueira aqui. Tiremos um quadro de cria aqui. Vamos colocar aqui para restaurar essa daqui. Vira aí do outro lado. Tem do outro lado aqui, olha. Não sei se a idade vem aí no vídeo. Espera aí. Deixa eu vir lá para isso aqui. Aí, ligado. A importância é fazer as revisões. Vamos começar a chuvar. Hoje é dez de dezembro. Já está aqui mais ou menos uns trinta dias que choveu. Nós vamos colocar a melgueira nessa bem aqui. Olha a minha cidade aqui tudo. Cidade aqui tudo. Tem um pouquinho de menor melgueira. Como vocês viram aí. Eu tinha um olho que estava parecendo de melgueira. Cidade aqui estava sem rainha. Provavelmente enxameou. Ficou só uma enxameia. Aquela da acular. Aquela da alimentação. A verde. Foi-se embora. Nessa última semana. A melgueira dela nós colocamos nessa daqui que estava precisando. X... 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 2... 3... 4... 5... 6... Enxame com espinha aqui. Enxame do método espanhol. Vai sair daqui daqui um dia. Esse daqui também estava precisando de uma melgueira. Nós tiramos essa melgueira. Daquele que estava com... Sobrando melgueira. Que estava fraco. Aquele dali também estava precisando de melgueira. Aquele dali. Aí os que tinham pouca... O que não estava precisando de melgueira. Os que... Que o enxame estava fraco. Nós tiramos a melgueira e colocamos nesse que estava precisando. Isso daqui estava prestando. Tinha uns... Quatro enxame estava prestando de melgueira. É isso aí. A gente tem que... Fazer o manejo. Vamos sempre dar uma vez assistindo no zapiar né. Para ver se está prestando de melgueira. Se precisar... Fazer o manejo. Evitar perder enxame. Nós estamos evitando perder isso daqui e aquilo lá por lá. Vamos ver se nós conseguimos salvar eles aí. Tchau. 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 Tchau.